A casa é sua, ter saúde, no ITVC. Pois é, o padrão de beleza do que é considerado aí um rosto bonito, equilibrado, tem se modificado ao longo dos anos e nem mesmo os famosos têm escapado aí de procedimentos estéticos que funcionam quase como filtros do Instagram. Bem, bem colocado mesmo. É um filtro do Instagram na vida real. E hoje, é hoje um dia sim e é possível fazer aí o rejuvenescimento que pode ser mantido também por muito tempo. Muito legal isso, né, Kelly? E essa harmonização facial, Totó, ela vem sendo muito explorada porque é um procedimento estético sem cortes e necessidade de cirurgia. Então, de certa forma, as pessoas ficam sem medo desse procedimento. Só uma curiosidade, Totó, a busca pelo termo harmonização facial aumentou 200% nos últimos três meses no Google. Eu também fui um dos que cumpriu. Eu também quis saber mais sobre o assunto. E esse, então, é o tema do nosso quadro Ter Saúde de hoje. Nós vamos bater um papo com a especialista em cirurgia plástica, Suelen Melão, que está aqui nos nossos estúdios. Muito bom dia, doutora Suelen, obrigada pela participação, obrigada por ter aceito a entrevista. Então, para ficar mais fácil para quem está nos acompanhando e também até para nós, o que é essa harmonização facial e por que tem muita gente procurando. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Falando desse tema tão batido hoje em dia, né? Então, a harmonização facial são os procedimentos que são realizados na face para fins de embelezamento e de melhor harmonização mesmo. Como você já disse no começo, não é um procedimento cirúrgico, né? Então, ele é realizado com preenchedores, com toxina botulínica e procura o rejuvenescimento e embelezamento da pessoa. É, teria uma... você fala de harmonização, uma simetria no caso? Porque a pessoa às vezes tem... porque nenhum rosto é simétrico, né, doutora? Exatamente. E na harmonização é isso que se busca? Isso, nós buscamos uma simetria maior, né? E às vezes até realçar mais o embelezamento anterior, mais jovem da pessoa, né? É porque tem alguns artistas que modificam demais, né? Isso tem um limite, então. É. Tem quem goste, né? Tem quem não goste. Eu particularmente acho que a pessoa tem que ter... ela tem a beleza natural dela. Isso. E ela tem que... a gente tem que realçar isso. A gente não tem que transformar ela em outra pessoa, em um protótipo, né? Digamos assim, todo mundo com aquele rosto igual. Começa a perder as características, né? Exatamente. Isso aí é uma das coisas que as pacientes têm muito medo quando vão consultar, né? E falar sobre harmonização, porque elas têm medo de ficar diferente. Mas não é o objetivo, né? O objetivo é fazer com que a pessoa fique mais jovem como era antigamente. É, o próprio termo já diz, né? A harmonização quer dizer ficar harmonioso, né? Exato. E não pode dar um passo além disso. É. E eu percebo, por exemplo, as pessoas, elas gostam de tirar aquela papadinha aqui, afinar aqui o rosto. É isso. Dar aquela puxada é com preenchimento que se faz, já que nós não temos uma cirurgia. Isso, nós fazemos com preenchimento. Tem também alguns produtos que nós aplicamos na papada que vai degradar a gordura também. Tudo isso sem cirurgia, sem fazer no caso uma lipoaspiração. E é possível que todos possam fazer esse procedimento? Como que funciona? É pra todo mundo? Na grande maioria dos casos, sim, né? Tem alguns tipos de doenças que não são indicados, né? Mais específicos. Por exemplo, gestantes, mães que estão amamentando, às vezes também não podem fazer algum tipo de procedimento. Mas na grande maioria, sim. E é um procedimento rápido? Muitas pessoas têm dúvida. Ah, eu vou ficar horas, é dias, é um processo por fases? É um procedimento bem rápido, né? Depende da quantidade que for fazer. Mas geralmente de meia hora até duas horas, né? Pra fazer uma harmonização maior. Mas é bem tranquilo. Você chega, né? A gente vai passar um anestésico no seu rosto, em forma de pomada, né? Dá pra fazer também anestesia local. E a gente já aplica os produtos. O resultado é visível na hora, muitas vezes, principalmente com preenchedores, né? Claro que o resultado melhor vai ser em torno de uns 30 dias. Mas na hora você já consegue ver a diferença. E o inchaço? Fica? Incha bem pouco, né? Mas incha, em torno de uma semana já tá bem tranquilo. Só que é um procedimento que não te priva, por exemplo, de você fazer hoje de manhã e trabalhar à tarde. As pacientes, elas terminam e já vão fazer seus procedimentos. E esse tempo, doutora? Já que a gente tá falando do tempo de fazer o procedimento em si, que é curto, né? Dura muito tempo daí? Então... Depois de feito? É, isso vai depender dos produtos, né? O que é mais realizado seria a toxina botulínica, que o pessoal conhece como botox, né? Ele dura de 4 a 6 meses. Depois que passou esse período, a pessoa vai começar a movimentar, né? E fazer as ruguinhas que faziam antigamente. Então tem que fazer novamente. Tem que fazer novamente. A gente preconiza pelo menos duas vezes no ano. Ah, tá. Agora, os outros tipos de preenchedores, que são ácido hialurônico, geralmente, eles duram de um ano a um ano e meio, em média. Tem alguns outros tipos que duram até mais, mas eles vão degradando com o tempo. E daí usa os dois, né? A gente pode associar praticamente todos, né? Pra estimular colágeno, pra... No caso da toxina, pra eliminar as rugas, né? Os pezinhos de galinha. E pra fazer preenchimento de olheira, de queixo, de lábios. Temos riscos nesse procedimento? Tudo tem risco, né? Mas, se é feito com um profissional capacitado, diminui muito os riscos, né? Os riscos maiores seriam de pegar algum vaso, né? E fazer alguma necrose na região ali. Sim. Doutora, a gente até brincou, a gente chegou aqui, né? Do fato de que, na pandemia, nós estamos usando máscara e todo mundo tem olhos bonitos agora, né? Estão caprichando, inclusive, nos olhos. Essa coisa dos procedimentos estéticos parece que cresceu durante a pandemia. Por quê? Já que nós estamos mascarados agora. Isso é verdade. A gente observou muito isso, tanto na parte estética, quando a gente estava sem operar, né? Quando e após a liberação das cirurgias. Teve um boom mesmo. Principalmente no final do ano. Isso aí se deve, acho que as pessoas ficaram mais em casa, né? Não pôde sair, não pôde viajar. E começaram a se olhar mais pra si, né? E perceber, às vezes, parou um pouco a correria do dia a dia. E a pessoa começou a prestar mais atenção em si e querer melhorar. É como se fosse a autoestima da mulher, por exemplo. Exatamente. E quais são os principais procurados, mais procurados? Os tipos de cirurgias, de repente, plásticas mais procurados, além da harmonização facial? Então, no caso de harmonização, o primeiro lugar é a toxina botulínica, né? É o mais realizado. Depois vem os preenchedores, né? Pra preencher a olheira, lábio, ângulo da mandíbula, queixo. E tem os bioestimuladores de colágeno, que ajuda a melhorar a parte da pele, peelings, entre outros. Doutora, eu tenho uma certeza que o pessoal que tá nos vendo e nos ouvindo vai querer fazer essa pergunta. Isso tem um custo muito elevado ou é acessível a muita gente? É acessível a muita gente. Não é barato. Sim. Esses produtos, eles já são caros em si. Mas, se você for avaliar o custo-benefício, a sua satisfação em estar mais jovem, né? Por exemplo, o rosto é uma coisa que a gente, antigamente, principalmente antes da pandemia, é o que você mais expõe, né? Certo. Então, na verdade, é um investimento que você faz pra você sempre estar bem, né? E evitar futuras cirurgias a curto prazo, digamos. Bom, como tudo na vida, tem que se planejar pra isso também, né? Exatamente. E é interessante porque quando se falava antes, alguns anos atrás, sobre cirurgia plástica, era uma realidade bem distante de muitas pessoas. Verdade. Eram as cirurgias tradicionais. Hoje, nós temos vários procedimentos, igual a harmonização facial, que substituiu aquelas grandes cirurgias. Com certeza. E se tornou um pouco mais acessível, inclusive os botox, os outros procedimentos, né? Que vêm de encontro um pouco mais com a sociedade, uma realidade mais próxima. Com certeza. A gente, da parte da cirurgia plástica, opera bem, digamos assim, bem menos a parte de lifting facial, de rosto mesmo, por causa dessas tecnologias que a gente tem, né? Que vai proporcionar essa harmonização facial. Então, é claro que cada uma tem sua indicação. Quando a pessoa tem indicação pra uma cirurgia, não adianta fazer sua harmonização que não vai resolver. Mas uma complementa a outra. E muitas vezes você consegue postergar a cirurgia fazendo esses procedimentos. Influencia muito a moda também, doutora? Porque teve uma época em que o negócio era nariz. Todo mundo queria fazer um nariz diferente, né? Depois, numa outra época, eu me lembro que falaram das bochechas. Outras vezes, daí vem as orelhas. Agora, a harmonização facial. Isso é de acordo com a época? É mesmo? É moda? É. Os artistas influenciam isso. É, influenciam. Isso aí vai ficando mais conhecido, né? E as pessoas vão buscando mais e querendo saber. E realmente tem suas fases mesmo. E a harmonização é o todo, né? Sim. Então, acaba incluindo tudo. Imagina. E qual que é o momento que a senhora avalia, como a senhora cirurgia em plástico, é que a pessoa deve procurar essa mudança? E tem muitas pessoas que eu conheço que têm nessa estética um refúgio. É um refúgio, na verdade, de alma. É um refúgio de outras situações de problemas. E se refugia nisso e acaba querendo mudar o tempo inteiro. Qual que é o momento que a senhora acha que a pessoa realmente deve procurar, deve fazer esse tipo de procedimento ou qualquer um outro? Bom, isso aí, conforme a gente vai examinando o paciente, a gente vai conversando e a gente tem que estar sempre, a gente tem que sempre fazer com que a expectativa do paciente seja uma expectativa real, né? Porque você fazer um procedimento estético, você vai ajudar a pessoa de certa forma, mas você não vai resolver os problemas da pessoa, né? Os problemas vão continuar existindo. Às vezes a pessoa coloca a... Eu vou fazer essa harmonização e vou ficar melhor, vou salvar meu casamento e às vezes não é assim, né? Tanto para a parte de harmonização quanto para a parte de cirurgia. Então isso aí tem que ser muito bem trabalhado com o paciente, conversado, explicado e ver se realmente o que ele está esperando do procedimento é real mesmo ou não. Show de bola. Muito legal. Nós recebemos aqui a cirurgiã plástica Sueli Melão, doutora, muito obrigado pela sua participação e por ter deixado a gente aí sabendo de tudo sobre isso aí. Eu é que agradeço. Obrigada por ter aceitado o convite, bem esclarecedor, bem empolgante, né? Como sempre se diz, empolgante, dá até vontade de fazer, mas vamos fazer uma consulta já, já, eu e muitas pessoas que estão nos acompanhando. A gente volta daqui a pouquinho com mais da Casa é Sua.